Oi, esse é mais um vídeo de receita aqui no canal. Hoje eu vou fazer pra vocês um bolo de banana com aveia, que eu adoro, que é muito simples de fazer, é muito prático, é muito rápido. E o legal é que nessa receita você pode fazer algumas adaptações. Então isso é bem bacana, te dá aí mais possibilidades de você usar o que você tem em casa, tá? Se você tá gostando de vídeo de receita aqui no canal, não esquece de se inscrever nesse botão vermelhinho e também deixa aquele like e também sugestões aí de outras receitas, tá bom? Vamos começar que é bem fácil, tá bom? Eu vou contando pra vocês ao longo do vídeo em qual momento vocês podem fazer substituições, o que você pode trocar, enfim. Eu já fiz várias vezes essa receita, então eu já mudei ela várias vezes e cada vez eu acho que ela fica melhor, então o importante é você testar em casa. Pra essa receita você vai precisar de um liquidificador, mas até que dá pra você fazer sem. Eu vou explicando aí no meio do caminho, tá? Eu não tenho um liquidificador padrão, aquele, né, tradicional. Eu tenho aqui um NutriBullet, que é aquele liquidificador potente, só que ele é pequenininho, assim, olha, ele é nesse copo e aí você coloca a lâmina, enfim, esse aparelho que vocês estão vendo aqui e eu faço de um tudo neste NutriBullet, sério, eles devem me patrocinar porque eu uso muito, tá? Então pra essa receita a gente vai precisar de três bananas bem maduras. Sabe quando a banana, ela tá ficando assim meio que passada até, que ela tá tipo, meio assim, quase mole, passada, que você não quer usar ela mais? Você faz esse bolinho, tá? Ou você congela a banana pra usar em outras receitas, porque nessa receita você também consegue usar banana congelada. Então eu tenho aqui, ó, três bananas, elas são enormes, e eu vou colocar no NutriBullet já pra mostrar pra vocês, tá? Essas bananas aqui, elas estão bem quase passadas já, então eu preciso fazer um bolinho com elas ou então eu preciso congelá-las, porque senão eu vou ter que jogar fora e eu não gosto de desperdiçar comida. Colocou três bananas no teu liquidificador? Então agora você vai vir com aveia, aveia comum, aquela tradicional. Coloca quatro colheres de sopa de aveia aqui. Vocês podem ficar um pouco agoniadas, mas vai dar certo. Se eu contar pra vocês tudo que eu faço nesse NutriBullet, vocês vão cair pra trás com a minha criatividade. Vou colocar quatro colheres de sopa de aveia aqui pra bater junto com a banana e os outros ingredientes, tá? Tá ok. O que eu vou colocar mais aqui? Vou colocar dois ovos, tá? Dois ovos inteiros você coloca no teu liquidificador. Até essa parte aqui dá pra fazer na mão, tá? Dá pra você bater na mão e tal, não tem problema. Também vou colocar 100ml de óleo de canola. Pode ser outro óleo que você tenha, mas eu coloco um pouquinho de óleo. E aí eu vou adicionar nessa combinação aqui, tâmaras, tá? Eu tenho aqui mais ou menos meia xícara de tâmaras. Tâmaras é aquela frutinha lá do Oriente Médio, sabe? Aquela frutinha tradicional de lá. Então, pois é, a tâmaras vai ser o que vai adoçar o nosso bolinho aqui. Por quê? A banana aqui nos Estados Unidos, ela não tem assim muito sabor, ela não é muito doce. Então não dá pra fazer só com a banana que vai ficar meio sem gosto, assim. Então eu já fiz essa receita com açúcar mascavo, eu já fiz essa receita com açúcar normal, eu já fiz essa receita com adoçante culinário e agora eu tô fazendo com tâmaras. Então você pode usar aí várias coisas, usa o que você quiser, açúcar de coco, o que você tiver em casa. Eu vou usar a tâmara porque eu queria muito fazer assim e aí quando eu fiz eu adorei, então eu coloquei aqui, tem umas 10 tâmaras picadinhas, tá? E eu vou colocar também um pouquinho de canela. Pode já botar um pouquinho de canela aqui, tá? Ou depois, tanto faz que a gente ainda vai misturar essa massa na mão. Aí ó, eu fecho o meu Nutri Bullet, dessa forma, e aí vou bater isso tudo aqui. Pronto! Bateu, deu certo. Eu uso liquidificador porque eu tinha que bater as tâmaras junto, mas se você não for usar tâmara e não tiver liquidificador, não quiser usar o liquidificador, dá pra bater na mão também, tá? Então agora eu vou transferir essa massa pra um bowl, tá? Com um fuê, que agora eu vou misturar mais outros ingredientes aqui, ó. Então aqui a gente tem a aveia, a banana, a tâmara, um pouco de canela, ovos, óleo. Então a gente vai colocar aqui num bowl. E o que mais que eu vou adicionar aqui? Eu gosto de adicionar mais duas colheres de sopa de aveia sem bater, porque eu gosto do... Eu gosto da textura que a aveia dá, assim, sabe? Essa aveia tradicional. É aquela flocos tradicional, tá? Não é aquelas flocos finas, não. Então eu adiciono mais duas xícaras aqui de aveia nessa mistura da massa. Daí, eu coloquei na última vez que eu fiz esse bolinho, nozes, e ficou delicioso. Então eu vou adicionar meia xícara de nozes picadas. Se você tiver alergia a nozes, não coloque. Se você não gostar, não coloque, não precisa. Eu vou colocar porque realmente fica muito mais gostoso com as nozes. Você pode usar outra castanha que você queira. Amêndoas, castanha de caju, enfim. Você pode colocar a castanha que você quiser aqui. E eu vou adicionar um pouquinho de gotas de chocolate meio amargo, tá? É um chocolate 55% cacau. E eu compro as gotinhas já, que é bem fácil de encontrar. Essas gotas de chocolate são específicas aí pra você usar pra assar, né? Pra você fazer bolos, cookies, enfim. Então é bem fácil de você encontrar. E aí você coloca mais, menos, vai aí de acordo com o que você gostar. Igual as nozes. Eu, tem dias que eu coloco mais, tem vezes que eu coloco menos, enfim. E aí, por último, não menos importante, a gente precisa de fermento, tá? Aqui nos Estados Unidos eu me bati um pouco com fermento. Então o melhor é aquele baking powder, ok? Mas eu tenho vários fermentos do Brasil que meu irmão trouxe, minha sogra trouxe. Então eu uso o pó vaió tradicional, uma colher aqui de chá de fermento. E aí mistura tudo. E a gente vai transferir isso aqui pra forminhas, tá? Eu acho que fica uma textura muito legal, porque tem essa mistura das nozes, também do chocolate em gotas. Então fica bem gostoso, tá? E aí você pode colocar numa forma tradicional ou em forminha de cupcake, que é o que a gente tem aqui em casa. Então como eu disse pra vocês, a gente tá trabalhando com o que a gente tem, não é, Brasil? Então olha só, essa receita rende esse tanto aqui de forminhas, são 12 forminhas. É uma forma de cupcake tradicional. E aí eu coloco essas forminhas de papel pra não grudar, tá? E fica ótimo, porque daí você pode levar essa porção pra você comer no trabalho, ou comer na faculdade, enfim, é um lanchinho que você já pega, já tá ali, não tem que ficar cortando o bolo e tal. E eu acho que fica mais fresquinho também, tá? Pra você armazenar. Eu coloco sempre num potinho, fecho, e aí ele fica mais, dura mais, eu sinto que dura mais, entende? Então eu vou colocar agora essa massa aqui nas forminhas. Ok, nessa hora é bom você ter uma concha pra te ajudar a transferir daqui pras forminhas, tá? Fica mais fácil. E aí você vai preenchendo. Essa receita, ela não cresce muito, assim, então não vai ficar igual um muffin, sabe? Então não precisa se preocupar. Coloquei aqui na minha forma, tá? Os bolinhos, ó, entendeu? Essa forma inteira. Antes de você colocar no forno, é importante você dar uma limpada, que caiu fora das forminhas, tá? Senão vai ficar um cheiro de queimado insuportável. E aí você leva pra assar no forno a 180 graus por 30 minutos, tá? Fica de olho ali, dá uma olhadinha, eu sei que cada forno varia aí, o meu é um pouco diferente do de vocês, meu forno é elétrico, e eu uso aqui a temperatura Fahrenheit, então às vezes pode dar um pouquinho de diferença, mas eu deixo na temperatura de 350 graus Fahrenheit por meia hora, mais ou menos, tá? Fico ali de olho, né? E aí quando eu espeto o garfinho depois desses 30 minutos e vejo que ele já saiu limpinho, é hora de tirar do forno. Então, bora assar esses bolinhos. Então vamos lá colocar pra assar. Tcharam! Até daqui a pouco, bolinhos. Muito bem, tá pronto os nossos bolinhos, coloquei alguns deles aqui nesse prato, e vou provar junto com vocês pra ver se deu certo, se ficou gostoso, tá? Ah, gente, não repare o barulho da máquina de la balança, porque eu liguei ela antes do tempo esperado, tudo bem, né? É aquela coisa, a pessoa quer já ser proativa, já adiantar o serviço. Bom, ó, ele, como eu falei pra vocês, não cresce muito, e é legal você esperar ele estirar um pouco antes de comer. Aí sabe o que você faz? Você passa um café, entendeu? Você faz isso. Então vamos lá provar. Ele fica bem molhadinho. E o que mais faz diferença aqui, na minha opinião, são as nozes, sabe? Eu acho, assim, que o chocolate em gota é totalmente opcional. Claro, é gostoso, óbvio, é chocolate, quem não gosta de chocolate, né? Mas ele é bem opcional, porque as nozes já dão um contraste de textura muito bom nesse bolinho, então vale a pena. A tâmara, ela entra aqui realmente só pra adoçar, porque não fica, assim, gosto de tâmara no bolinho, tá? Então se você não tiver tâmara, se você for, né, se for difícil pra você encontrar, vai no açúcar ou no adoçante, no que você, né, preferir, porque dá certo do mesmo jeito. E é isso, gente, eu amo esse bolinho de banana, eu acho ele super fácil de fazer, é uma maneira de você não desperdiçar a banana que tá ali, né, ficando passada já. É bem prático, são ingredientes fáceis aí, como eu falei, aveia, ovo, banana, são ingredientes, assim, bem fáceis, né, de você encontrar, não são ingredientes caros. Substitua o que for pra substituir, como, por exemplo, a tâmara ou as nozes, enfim, faça, né, as substituições que você achar necessário. mas é uma opção de bolinho super gostosa que eu amo fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um super beijo e até a próxima. Tchau! Vou terminar de comer meu bolinho. Hum, ficou mara, hein? Devia só ter passado um café. Perfeito. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.